Chega de tentar fugir, Jonas se levantou, mas ele se levanta para fugir, ele investe na sua fuga, tem crente que investe na fuga dele, eu imagino o Jonas se levantando, correndo para casa, pegando aquela mala grande, imensa, eu estou tipificando, não é heresia, figia na terra, traz a mala com as roupas dentro, aí ele vai lá dentro da sacolinha, ele conta o dinheiro que ele tem todinho, e diz, eu acho que esse negócio aqui dá, da casa de Jonas, da onde Jonas estava, ele desce na direção de Tarsis, mas ele chega na cidade portuária de Jope, e escuta, da onde Jonas estava, quando Deus falou com ele, até Jope, 50 quilômetros de distância, está daqui a onde? Daqui depois de Lusiana, de pé, arrastando a mala, correndo risco de assalto, e a dor nos pés, porque tem crente que é assim, ele não consegue ficar, dois minutos na oração, vamos ficar de pé para orar, fecha os teus olhos, levanta as mãos para o céu, ele já começa, não estou aguentando, meus pés estão doendo demais, eu vou sentar, você não aguenta, tu não aguenta, aí Jope, mas para fugir, investe, para fugir, vai longe, vamos ficar de pé para adorar o Senhor, ah, mas que dor nas pernas, eu não vou levar, pois Jonas, 50 quilômetros, para o crente que diz, o hipoculto está longe, eu estou tão cansado para ir para a igreja hoje, é longe, a igreja é 200 metros da minha casa, é muito longe, 50 quilômetros, Jonas foi, eu imagino ele arrastando a mala, ele andava um pouquinho, e ele parava e olhava, para ver se alguém estava vindo, andava um pouquinho, quando ele via alguém, vindo na sua direção, ele baixava a cabeça, será que vai me reconhecer? você está entendendo? e foi indo, foi andando, foi andando, 50 quilômetros, quando ele chega na cidade portuária, de Jope, ele olha e vê a embarcação, oh, embarcação, está dando certo, deu certinho, oh, para onde esta embarcação vai? oh, meu querido, esta embarcação está indo, para Tarsis, ele disse, oh pai, é de Deus, é Deus purinho, porque tem gente que é assim, está fugindo, está passando pela prensa, Jeová está puxando pelo colarim, e ele e ela pensam que está na direção de, está no negócio, Jeová está olhando e está dizendo, não sei de nada, viu? o negócio está estreito, já ouviu dizer que Deus dá corda? Ele dá corda, ele vai soltando o carretel, vai soltando a linha, quando pensa que não, ele puxa, você está entendendo? mais ou menos assim, aí ele foi e disse, quanto que é a passagem? quanto que é a passagem? a Bíblia não diz, mas vamos supor, um exemplo, é tanto, ele olha, rapaz, vai ver o dinheiro todinho, vai sobrar nenhum do lanche da viagem, mas eu vou pagar, mas ele pagou, é tanto? está aqui, pagou, puxou a mala, entrou e ficou lá em cima, imagina que ele ficou olhando, olhando a paisagem, eita, que mazão lindo, que coisa maravilhosa, eu vou ficar por aqui, aí a embarcação começa a navegar, a embarcação começa a navegar, eu imagino Jonas, olhando assim, da varandinha do barco, olhando assim, escorado, e quanto mais a embarcação se afastava da praia, ele pensava, é, o Deus poderoso está mais distante de mim agora, agora eu escapo, agora ninguém me acha, agora ninguém me vê, eu imagino Deus olhando e dizendo, pode afastar mais, deixa a embarcação ir para mar longe, vai a embarcação, vai para mar longe, vai, pode ir a embarcação, porque eu sou o Deus, que criei os céus e a terra, que criei o mar, que criei a natureza, que criei os peixes, eu tenho controle de tudo, de todas as coisas, quando a embarcação está em alto, em alto mar, nas águas profundas, o Senhor, envia, uma grande, uma grande, tempestade, diga-se para o seu irmão, nem toda tempestade, é o diabo, diga, tem tempestade, que é Deus, olha para cá, então não adianta, Satanás, eu te repreendo, viu, essa tempestade, tu enviou sobre a minha vida, tu está derrotado, viu, e o diabo está olhando, está dizendo, não tenho nada a ver com isso, isso aí, eu estou fora desse negócio, eu não vou nem entrar, para não sobar para mim, o cão fica doidinho, e o diabo está olhando, está dizendo, só calma a tempestade, quando decidir, obedecer, aí a tempestade, Jonas está lá, todo na pose, imagina aquela, aquela malona bonita, e ele todo na pose, todo lá, e tal, e se achando, a última, a última bolacha do pacote, todo feleiro, dizendo, rapaz, já estou distante da praia, aí quando a tempestade chega, quando começa a soprar, e aí o povo corre para um lado, um marinheiro corre para o outro, o comandante corre para o outro lado, e ele vê a ventania, e as águas, chacoalhando a embarcação, ele dá uma olhadinha assim, e começa a ficar desconfiado, dizendo, ele está chegando, é ele, aí ele sai de fininho, enquanto eles estão, enquanto eles estão jogando água, para fora da embarcação, e jogando as bagagens, para fora da embarcação, para diminuir o peso, o peso maior, olha de fininho, e diz, vou descer lá para o porão, aí ele desce, lá para o porão, e é tão, é tão sossegado, quando está fugindo, que além dele descer para o porão, o povo está lá em cima, quase morrendo, no meio da tempestade, e ele deita, e vai dormir, conhece alguém assim, você está brigando, com dez demônios, na madrugada, e o abençoado, está dormindo, quando você vai pegar no sono, o demônio vem, você levanta, está repreendido, cai por terra satanás, bem, bem, vamos guerrear bem, é guerrear, e vira para o outro lado, já viu isso? já viu isso? que agora tem um negócio de dizer, as mulheres não podem pastorear, as mulheres não podem pregar, ai meu Deus do céu, que seria da obra de Deus, nos últimos dias, se não fossem as mulheres? você vai nas igrejas, 99% é mulher, e os homens, está onde? está nos botecos, está nas baladas, está nos forrós, você está entendendo a situação, como é que é? se não fossem as mulheres, para buscar, para orar, para interceder, está cheio de homem dormindo, enquanto as mulheres estão pelejando, estão guerreando, estão lutando, estão perseverando, Deus marcou essa noite para te dizer, continue perseverando, continue insistindo, continue buscando, não se preocupe com quem está dormindo, Deus tem seu jeito de acordá-los, meu Deus, eles começam a jogar as bagagens na água, todos foram descartados na água, para diminuir o peso da embarca, mas o maior peso estava no porão, porque tem gente que pesa, você está entendendo? tem gente que pesa, e quando chega diz, eu estou junto, estou para somar, e aí tu olha, para somar não, está pronto para sumir, logo, você está entendendo? eu vim para a gente multiplicar, mas a intenção é diminuir, então vigia na terra, vigia, vigia, em 20 anos de ministério, eu sou muito, muito cabreiro, como diz no ditado, muito olho aberto e fechado, com aquele tipo de gente, que diz que sabe fazer, tudo, cuidado com quem diz que sabe fazer tudo, o que acaba fazendo, nada, você está entendendo? só quer confundir, o entendimento, conduzido a situação, então Jonas está lá no porão, dormindo, e os camaradas, correndo para um lado, correndo para o outro, aí um diz, calma o teu Deus, aí eu diz, eu não, eu não, eu diz, faz era, aí cada um começa a clamar, pelo seu Deus, e clama pelo seu Deus, e clama, cada um clama, tu já clamou pelo teu, eu disse, eu já clamei, e aí, não aconteceu nada, e tu já clamou pelo teu, clamei, mas o meu respondeu, e você clamou pelo, eu acho que o meu está ocupado, como pelo teu, eu acho que o meu não está escutando, porque está distante daqui, ele ficou lá na estampa de casa, daqui de lá, não dá para ele escutar, e foram clamando, até que chega uma certa conclusão, o comandante da embarcação, observa e pensa, tem alguma coisa errada, eu acho que eu vi um camarada, descendo para o porão, e acho que ele não clamou o Deus dele, aí ele desceu lá no porão, quando chegou lá, disse, meu querido, ei, acorda, acorda, imagina o Jonas, o que foi, o que está acontecendo, rapaz, a gente está morrendo, rapaz, a embarcação está para afundar, e tu está dormindo aí, rapaz, tu já clamou o teu Deus, eu disse, meu Deus, clamar o meu Deus, é o teu Deus, mas afinal, quem é o teu Deus, qual é a tua ocupação, quem é o teu povo, de onde tu vem, para onde tu vai, aí o negócio pesou, aí o negócio pesou, ele ficou calado, aí os outros vieram e falaram, mestre, chefe, vamos lançar a sorte, vamos lançar a sorte, lançaram a sorte, e a sorte caiu, em Jonas, se Jonas falasse, ele diria, sorte nada, foi azar, não é assim, é, mas caiu sobre ele, aí agora ele tem que responder, sou hebreu, mas quem é teu Deus, irmão, se você ler o texto, quem é o teu Deus, o meu Deus, é o Deus que fez, a terra, a terra, e o mar, escute isso aqui, a terra, e o mar, quando eles escutam, o Deus dele fez o mar, quem fez o mar, tem o controle do mar, já começaram a entender, estou fugindo de Deus, fugindo dele, aí eles ficaram, temerosos, entendendo, então o negócio aqui, é por causa dele, é por causa de você, sim, é por causa de mim, tudo que está acontecendo, é ele, é o Deus poderoso, é o único e verdadeiro, e suficiente Deus, tudo isso é por causa de mim, e o que é que a gente faz com você, para que essa tempestade se acalme, imagina o Jonas olhando assim para o mar, para as águas, eu imagino que no pensamento de Jonas, eu creio que ele pensou assim, se me lançar no mar, a tempestade se acalma, acalmou a tempestade, eu volto, me lançar fora da embarcação, nas águas, a tempestade se acalma, acalmou a tempestade, e eu, volto, mas não é assim que Deus faz, você está entendendo, para permanecer na embarcação, tem que obedecer, Deus sabia da intenção, escute isso aqui, tem que lançar nas águas? sim, é a única solução? sim, então vamos ter que fazer isso, meu querido, e eles fizeram com temor, com medo de que Deus, pesasse a mão sobre eles, e eles pegam Jonas, lança nas águas, quando Jonas cai nas águas, o Senhor, ordena, um grande peixe, para que vá, engolir a Jonas, o grande peixe vem, e engole Jonas, vivo, inteiro, por completo, e Jonas, foi para dentro, das entranhas, do grande peixe, Jonas ficou dentro, das entranhas, daquele grande peixe, e o peixe, não bastando isso, pegou Jonas e, desceu, para as profundezas, das águas, entenda isso aqui, o Senhor falou com Jonas, vai para Nínive, ele desobedeceu, desceu para Jope, de Jope, pagou a passagem, entrou na embarcação, desceu, para o porão, do porão, a tempestade veio, ele teve que descer, para as águas, das águas, o peixe veio, engoliu ele, e ele desceu com o peixe, para as profundezas, das águas, crente que desobedece, em vez de subir, só faz, descer, em vez de crescer, só faz de mim, eu nunca vi, um crente desobediente, ter vitória na vida, nunca vi, em 20 anos de ministério, nunca vi, nunca vi, se alguém conhece, um me apresente, nós vamos fazer a comemoração, porque será o primeiro, primeiro, eu não conheço, não conheço, desceu nas entranhas, do peixe, com Deus, é tão suplime, é tão poderoso, quando ele quer fazer, lembra do que eu disse anteriormente, quando Jonas pagou a passagem, ele pagou com todo o dinheiro que ele, não tinha mais dinheiro, se fosse para pagar, uma noite de hospedagem, ele não tinha, como? Pagar, mas o Senhor faz assim, faz o seguinte Jonas, já está pago duas, três diárias, é diárias? ou é pernoite? Hã? Hã? Se for de dia diária, né? Aí dobra a noite, é a tua hospedagem, três dias e três noites Jonas, vai ficar aí, nas entranhas do peixe, lá embaixo, três dias, e três noites, Jonas lá dentro, das entranhas do peixe, ele começa a lembrar, do que Deus havia dito a ele, e ele conclui seu pensamento, eu estou aqui, nas mais profundezas do abismo, e eu me arrependo, e de dentro, das entranhas do peixe, Jonas começou, a orar, e a falar com Deus, Jonas começou, a clamar a Deus, e Jonas orou a Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do vento e do inferno, gritei, e tu vistes a minha voz, porque tu me lançaste, no profundo, no coração dos mares, e as correntes, me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas, tem passado, por cima de mim, eu disse, lançado estou, de diante dos teus olhos, todavia, tornarei a ver, o tempo da tua santidade, as águas, me cercaram, até a alma, o abismo, me rodeou, e as algas, se enrolaram, na minha cabeça, e eu desci, até os fundamentos, dos montes, e até os ferrolhos, da terra, correram sobre mim, para sempre, mas tu livraste, a minha vida, da perdição, ó Deus, meu Deus, quando desfalecia, em mim, a minha alma, eu me lembrei, do Senhor, e entrou a ti, a minha oração, no templo, da santidade, os que observam, a vaidade, os fãs, deixam a sua própria, misericórdia, mas eu te oferecerei, sacrifício, com a voz do agradecimento, o que voltei, pagarei, o do Senhor, venha a salvação, versículo 10, versículo 10, olha o que o Senhor fez, quando ele termina a oração, versículo 10, isso, no capítulo de número 2, no capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, ó, segura aí, falou, pois, o Senhor, ao peixe, se tu for na beira do mar, se tu for na praia, se tu pegar um peixe, tu falar com o peixe, o peixe vai lhe obedecer, hã? prossegue, e ele vomitou a Jonas na terra, ou seja, o Senhor falou com o peixe, disse, peixe, exemplo, ouvi a oração de Jonas dentro de você, agora vai lá na praia, e vomita ele, pra fora, e o grande peixe vai lá, na beira da praia, abre a boca, e vomita Jonas pra fora, eu imagino que ele saiu, quando ele olhou pro peixe, olhou pra frente, e começou a, ó, pisou em solo, pisou em terra, começou a, correr, correr, pra onde bispo, pra onde Jonas correu? pra Nínive, deixa eu te dar um conselho nessa noite, pra você que está no templo, pra você que vai ser alcançado por esta mensagem, pra você que está sendo alcançado por esta palavra, não espere a tempestade chegar, pra você obedecer a Deus, não espere descer pra baixo, pra você tornar a obedecer a Deus, não espere as provações, baterem a porta, pra você obedecer a Deus, ouça a voz de Deus, e obedeça, o Deus da Bíblia marcou, esta noite pra dizer, pro Jonas desta geração, ei Jonas, chega de tentar fugir, e atenda o seu chamado, Jonas, para de se esconder, e atenda o seu chamado, Jonas, para de se acovardar, e atenda o seu chamado, Jonas, para de recuar, e atenda o seu chamado, Jonas, para de baixar a cabeça, ergue a cabeça, firma os pés na rocha, corre pra cima do gigante, e obedece, e alabacalabandorabacalabrachai, é tempo de obedecer a voz de Deus, e atender o seu chamado, escuta isso aqui, para você que está pensando em parar, para você que está pensando em desistir, para você que está dizendo, acho que o Senhor não me chamou, acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Senhor, eu vou parar, eu vou entregar tudo, eu vou desistir, eu vou embora, eu vou para distante, eu não quero, para você que está me ouvindo, escute o que eu vou lhe dizer agora, se fosse na nossa vontade, tudo seria de, diferente, eu começo por mim, a bispa sabe, se fosse na minha vontade, eu venderia tudo, venderia carro, venderia casa, eu venderia tudo que eu tenho aqui, e compraria para mim uma casinha, lá no interior do Nordeste, lá pertinho da praia, e aí meu querido, todo final de semana, lá estou eu, sentado na beira da praia, olhando o pôr do sol, ou levantar de manhã cedinho, tomar aquele banho de mar, tomando aquela aguinha de coco, uuuh, Jová, que maravilha, oh meu Deus, que coisa boa, é bom demais Jesus, como diz um ditado, é bom demais Júnior, mas o Senhor está olhando, está dizendo, meu filho, não é do jeito que tu quer, é do jeito que eu quero, então tu vai fazer, o que eu quero, o que é expulsar o demônio, orar pelos enfermos, aconselhar os irmãos, a interferir na briga de faca, você está entendendo, porque pastor é chamado desse negócio, é desse, é raro alguém dizer, pastor, bispo, vem aqui em casa, o que foi, tem um banquete aqui, vem cá, vem, vem, mas briga de faca, briga de facão, de foice, acaba estar com revólver aqui, tu vai matar todo mundo, e quem chegar mata também, mata nada, rapaz, quando eu chego lá, meu pastor, me abraça aqui, guarda esse revólver para mim, guarda, não rapaz, vigia na terra, não faça isso, não é o caminho, não é esse, é desse jeito, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa, a gente tem que ouvir a voz de Deus, e obedecer, quando Jonas, pisou em solo, ele olhou para a direção de Nímeve, e disse, fui, foi correndo, se alguém passasse por Jonas, naquele momento, está indo para onde Jonas? não importa, fui, ô Jonas, tu está entrando nessa pressa, rapaz, não interessa, é a voz de Deus, e foi, e quando ele chega nos portões da cidade de Nímeve, a Bíblia diz que para pernear, a cidade de Nímeve, era três dias, para você andar a cidade inteira, exemplo, pegar lá do final, da avenida, e até a outra ponta da avenida, de entrada a entrada, ou de entrada a saída, três dias, era contado para fazer isso, não me pergunte como, mas Jonas estava mais ligeiro, do que o ligeirinho, não é o nome daquele bichinho que ligeirinho? o Papa Léguas, que a Bíblia fala, que ele perneou a cidade, apenas em um dia, três dias, o camarada tirou em um dia, imagina ele correndo, o que foi? arrependei, arrependei, aí vem cá, para explicar, arrependei, é quarenta dias, senão vai morrer, arrependei, é quarenta dias, você se arrepende, ou morre, é quarenta dias, se arrepende, ou morre, ele passa na frente do palácio, o rei levanta do trono, e olha de lá, e Jonas brada dizendo, você também, arrependa-te, ou quarenta dias, Deus vai matar, você e toda a cidade, e Jonas passa, quando foi de tarde, Jonas sentou, cansado, fadigado, aí a Bíblia diz, que o rei se levanta do trono, e diz a todos os moradores de Níneve, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, e disse a todos que ali estavam, a partir de hoje, todos os moradores de Níneve, entrarão em jejum constante, ninguém pode comer, e ninguém pode beber, e tem mais, todos é para se vestir de pano de saco, não é para levar os animais, para dar pastagem para eles, e nem para beber água, até os animais, vai ter que jejuar, e vestir a todos os animais, de pano de saco, até que o Deus de Jonas, o Deus verdadeiro, se aplaque, em ter misericórdia de nós, e nos perdoar, pelas nossas iniquidades, aqui eu concluo, aqui eu concluo a mensagem, a Bíblia diz que o povo, se humilhou diante de Deus, e o que aconteceu? o Senhor, perdoou, a cidade, de Níneve, eu não vou prosseguir, a conclusão mais na frente, para nós não sairmos do foco, da direção, porque os irmãos sabem, que Jonas ficou chateadinho com Jesus, porque o Senhor havia, perdoado a Níneve, era como se ele ainda tivesse contendido, com Deus dizendo, Senhor, depois de um sacrifício desse, todinho, aí o Senhor vai e perdoa a Níneve, aí, aí pastora Zumira, se o Senhor falasse com Jonas, naquele momento, o Senhor diria assim, Jonas, deixa eu lhe fazer uma pergunta, quem foi que andou 50 quilômetros, arrastando uma mala até Jope? Quem foi que pagou passagem, na embarcação? Quem foi que desceu, para o porão, Jonas? Quem foi que estava fugindo? Quem foi que desobedeceu, Jonas? Não foi tu? Tu até investiu na tua fuga, Jonas, eu não tenho nada a ver com isso, você não obedeceu a minha voz, eu tive de algumas maneiras, lhe parar, lhe deter, para você entender, Jonas, que quem manda sou eu, e você tem que obedecer. se... Aleluia!